Bom dia senhores Bom dia Bom dia senhor Senhores, vamos deixar claro Vamos deixar muito claro aqui Os senhores não estão aqui obrigados Tem alguém que está aqui obrigado, levanta a mão Perfeito Então os senhores tem essa ciência Os senhores estão aqui porque querem Certo? Os senhores sabem a eficiência Dessa equipe No decorrer De todo o nosso TAF Se você quiser pedir para sair Chega na frente de algum instrutor Informa o instrutor que você quer se retirar Entendido senhores? Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Penúltimo guerreiro da fila do meio Consegue ficar quieto guerreiro? O senhor Tô com probleminha na mente Aqui eu não tô conseguindo parar Ah entendi Corre, corre Bora Espero ele sair primeiro Informação A grade A grade Volta pra grade O que é que é que é que é Esse cara só não vou sofrer mais porque não pode bater Caralho, só o ouro em Lima Só as esmeraldas Só os diamantes Lapidado Cravado Vida de Minas Gerais Esses aí são os diamantes Deus me vê Eita caralho Você é o primeiro aí, qual é o seu nome? Ei guerreiro Tô dormindo Seu nome? Ele é o senhor Joseph Joseph Beleza Guerreiro Eles foram enumerados senhores não né? Não Só pegamos o nome deles Sem novidade Seguinte aluno O senhor é o 01 O senhor tá entendendo? Sim senhor Excelente Quando eu falar Eu vou perguntar Qual o seu numeral Quais são os seus numerais? Você Vai gritar 01 O que tá do lado Dá prosseguimento Né? Eu acho que todo mundo aqui sabe contar né? Então quando o guerreiro aqui começar Você vai vendo o seu numeral E vão falando Se ficar perdido no teu numeral Vai se complicar hein? Vamos lá senhores Quais são os seus numerais? 01 senhor 02 senhor 03 04 senhor 05 senhor 06 senhor 07 08 senhor 09 senhor 010 senhor 010 senhor 011 senhor 012 senhor 013 senhor 014 senhor 015 senhor 016 017 017 Excelente Gravem o numeral dos senhores 013 Daqui em diante Os senhores vão ser chamados pelos seus números Então gravem esse número 03 Não passa a frente O senhor da barba né 03 Positivo Positivo Muito bom Seguinte 013 O senhor é o primeiro xerife A estrear essa turma aí Positivo Positivo senhor Muito bom Xerife Entenda Tudo que for informado Tudo que for solicitado Eu não tenho mais contato com a tropa A não ser que eu vou passar alguma instrução Caso contrário Pra tropa ficar em forma Entre os demais É você que arruma essa tropa O senhor tá entendendo xerife? Positivo senhor Muito bom xerife Quando o tenente coronel der a ordem Os senhores vão dar início a corrida Senhores Senhores Ao som do disparo Positivo? Positivo Positivo Não é corrida Ninguém vai ganhar Ninguém vai perder Tem que fazer apenas o que o coronel falou Certo? Positivo senhor Sim senhor Positivo Bora bora Fica um em cada ponta Já sai senhores Os senhores estão muito ruim Pede pra sair Já pede pra sair Volta um Eu vou me ferrar ainda Por causa de um Aqui os senhores vão contar as voltas Quando passar aqui hein Volta dois Muito bom guinheiro Volta dois Dois Segunda volta senhor Muito bom Fala doutores Adianta Corre Volta três Volta três Volta três Volta três Volta quatro Volta quatro Volta quatro Volta três 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 é guerra civil tiro de 11 Guararema começa o 11 Guararema começa o corpos espalhados corpos espalhados avisa o ml que hoje xerife 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 dê a música xerife ele falou só pra cantar xerife num barca cinza descendo a favela barca cinza descendo a favela pelotão de rota entre becos e vielas pelotão de rota entre becos de boina preta bota aí bração de boina preta bota esse é o soldado de missão real esse é o soldado de popô irradiou os palhaços de jubil popô irradiou os palhaços de jubil houve uma explosão lá no banco do brasil houve uma explosão lá no banco do brasil ladrões e homicidas por todos os lados ladrões e homicidas por todos os lados mas não tem problema a rota também está mas não tem problema a rota também está mais de uma hora de incêndio de roteio mais de uma hora de incêndio de roteio a dor na morte ri quem que vai morrer primeiro a dor na morte ri quem que vai morrer primeiro é guerra civil tiro de parafal é guerra civil tiro de parafal 11 guararema começa o funeral 11 guararema começa o funeral corpos espalhados por todo lugar corpos espalhados por todo lugar por toda a morte ri avisa o ml que hoje vai lotar avisa o ml que hoje vai lotar que hoje vai lotar guerreiro de roda cumpriu sua missão guerreiro de roda cumpriu sua missão o ultimo é sozinho vai a minha mãe sempre dizia que eu tinha que dar valor Que eu tinha aqui na... A tudo que ela fazia A tudo que ela fazia Mas o dia especial Mas o dia especial Fui embora pra rota Fui embora pra rota Olha mamãe, hoje eu estou aqui Olha mamãe, hoje eu estou aqui Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim Eu disse pra senhora que você ia se orgulhar de mim Vibração 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 Mas não tem problema A rota também Mas não tem problema A rota também dá Mais de uma hora De intenso tiroteio Mais de uma hora De intenso tiroteio A dor na morte ri Quem que vai morrer primeiro A dor na morte ri Quem que vai morrer primeiro É guerra civil Tiro de parafalo Faz o seguinte então Vai levando eles lá Os que já foram pegando Fala pra eles irem direto No guerreiro ali Que está com a prancheta na mão ali Está com a prancheta certo Então Os dois primeiros Rápido Comigo Rápido Quem já pegou Com o pessoal da prancheta O Tulio É o Lima que está aqui Não O Lima está lá Acabou de correr lá pra dentro Vou lá pegar os Pega a garrafa aí Matheus É nome João Victor Ferraresi Numeração 05 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 15 Mas fiz 20 Senhores Tá dando pra ouvir os senhores Lá do outro lado Lá Senhores Então na mente dos senhores Aí Senhores vão colocar Dois pontos Estão me entendendo? Pra não ouvir os senhores Lá Pra não ouvir vocês Lá do outro lado Positivo? Se quiser pode Ter retentia Aí O date Seguinte Aconteceu algo inusitado aqui Literalmente inusitado É Os senhores foram da primeira chamada Né Como a gente sabe Vai ter ainda a segunda chamada Amanhã É a primeira vez que todos Da primeira chamada Foram aprovados Literalmente Amém Literalmente a primeira vez Senhores Quanto a isso Vamos lá Prestem atenção Tudo daqui em diante Que eu vou explicar pros senhores A partir desse momento É o seguinte Os senhores Estão Vão fazer parte Do 35 BPM Os senhores Não estão fazendo parte De uma polícia Da cidade E tudo mais Nem de qualquer outra Mas sim Do batalhão Do 35º BPM Como que funciona isso? Hoje A equipe está aqui Na cidade A gente está com a rota Então os senhores Vão fazer o que? Vão entrar diretamente Na rota Se acontece A equipe Vai se deslocar Para outra companhia Outra cidade Os senhores Vão No qual a gente pegar Então Por isso que o treinamento A segunda parte Ela é essencial Porque Os senhores Podem acontecer De estar na rádio patrulha Os senhores Podem acontecer De estar no tático No baepe Na rota Então O conhecimento em si Tem que ser excelente Para ambos Certo? Porque qualquer unidade Que os senhores estiverem Os senhores vão ser excelentes Lembrando Daqui em diante Não é o Soldado tal O guerreiro tal Talvez a gente vai estar Num local Os senhores estão em patrulhamento Fez uma cagada Pô Você viu o guerreiro tal Não Os senhores daqui em diante Vão carregar Simplesmente o nome Do 35 BPM Então Os senhores tem que ser espelho Assim como os superiores Os senhores aqui Tem que ser Os senhores também Muita gente fica Porra Por que que troca Tanta cidade? Pô Se a gente sabe Que tem uma É Uma Certas Unidades Que estão junto Com a gente ali Que não é do batalhão Obviamente Que não seguem pelo certo Não tem como a gente Seguir pelo certo Entenderam? Realmente Lembrando A gente aqui Vai prezar sempre Pela excelência Então Se a gente viu Que tem algo Que está prejudicando Nossa excelência A gente não vai se manter É simples assim Pra nós não existe Ah Ficamos aqui Deixa dar o que for Não Está prejudicando A gente não permanece